Questão 7 e meia, questão de física da FUVEST 2020, primeira fase, vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, dá uma lida aí, depois eu faço com você, ó, vai pausando, pausa aqui, pausa ali, ah, pronto, assim ó, você consegue ver tudo, né? Legal, pausou? Aproveita esse momento então, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like, mas deixa agora, porque eu sei que você esquece depois. Se você não é inscrito no canal ainda, não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo. Aqui fazemos resoluções de matemática e física dos principais vestibulares do Brasil. Bora, pessoas! No dia 10 de abril de 2019, meu Deus, hein, esse textão? A equipe do Event Horizon Telescope divulgou a primeira imagem de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com um diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 quilômetros. Devido ao fenômeno físico da difração, os instrumentos óticos possuem um limite de resolução angular que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio medido em radianos como função do seu diâmetro para ondas luminosas de comprimento de onda de 1,3 milímetro, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos do gráfico. Sabendo que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Ele tinha falado isso em algum lugar, né? Aqui, ó. Identificado separadamente quando observado à distância. Então, o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5 vezes 10 a 20 quilômetros, indique o valor mais próximo ao tamanho do pixel. Eu entendo você perfeitamente se você veio até aqui buscar ajuda com esse exercício, principalmente pelo texto. O texto é bem difícil, tá? Mas vamos lá, pessoas. O meu conjunto de lentes, ele tem uma abertura. Beleza? Eu tenho um ponto aqui e um outro ponto aqui. Esses dois pontos têm uma distância entre eles. Essa distância é o que eu quero saber. Gabs, mas ele quer saber o tamanho do pixel. É. Só que o que é o pixel? É o valor da menor distância entre dois objetos. Tá legal? Então eu tenho esse objeto e esse objeto. Essa distância aqui é um pixel. Vou chamar de DP. Distância do pixel. Tá legal? A gente está na Terra. Finge que a gente está aqui, assim. É só para facilitar um pouco a nossa vida, tá? A gente vai apontar uma lente. Essa lente vai enxergar esse ponto e esse ponto. A luz desse ponto vai chegar na lente. E a luz desse ponto vai chegar na lente. Formando esse triângulo aqui, ó. Qualquer dúvida, vai mandando aí no chat, beleza? Formando esse triângulo aqui. Tá legal? A gente tem essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui é um ângulo. Pode ser medido em graus ou radianos. É isso que ele está chamando de resolução angular. Tá legal? Quanto mais fechado for esse ângulo, menor a distância entre dois pontos que eu consigo. Tudo bem? De quanto que é esse ângulo aqui? Ó, ele falou que o diâmetro do telescópio é equivalente ao diâmetro da Terra, que é de 12.700 quilômetros. 12.700 quilômetros seria... 1,27 vezes 10 à quarta quilômetros. Estou escrevendo dessa maneira porque aqui eu tenho em ordem de grandeza. Então é um pouquinho maior do que 10 à quarta, tá? 10 à quarta seria aqui. Um pouquinho maior. Facilita a nossa vida? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Que está relacionado com 1 vezes 10 a menos 10. 1 vezes 10 a menos 10? Radianos. Essa é a nossa abertura angular aqui. 10 elevado a menos 10 radiano. Tá legal? O que mais que eu tenho aqui? Ele deu que a distância da Terra até a galáxia é de 5 vezes 10 elevado a 20 quilômetros. Essa distância aqui é 5 vezes 10 elevado a 20. E pronto. Com essa informação e essa, a gente precisa descobrir isso aqui. Aqui vai ter uma pequena treta, tá? Se você está pensando em lei dos cossenos ou qualquer coisa desse tipo para tentar resolver esse exercício, ou meio abceno, ou área, ou qualquer coisa assim, você vai cair do cavalo muito grande. Tem um jeito bem rápido de fazer esse exercício, na verdade, depois que você já entendeu tudo isso, que é o seguinte. Essa distância aqui ela é a multiplicação entre essa distância e esse ângulo em radianos. 5 vezes 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 10, que vai dar 5 vezes 10 elevado a décima quilômetros, que torna verdadeira a alternativa D. Mas, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu não vou te deixar na mão desse jeito, né? Eu vou te explicar o porquê que é só multiplicar e pronto, tá legal? Só que a explicação disso daí ela não é tão óbvia assim, tá? Então, vem comigo aqui um pouquinho. Deixa eu te mostrar uma coisa legal. Gabs, por que você colocou um ciclo trigonométrico aí? É, então. Aqui o bagulho vai começar a ficar louco. Olha isso aqui. se eu pegar um ângulo imagina que os dois objetos os dois objetos, ó eles sejam um deles aqui só pra facilitar a nossa vida, beleza? E o outro aqui. Beleza? Se eu pegar um ângulo grande tá vendo esse ângulo? Esse ângulo aqui, ó vou chamar de φ se eu pegar esse ângulo grande olha a relação que existe entre seno cosseno e tangente aliás, esquece o cosseno vamos pensar só em seno e tangente o seno é esse eixo aqui tangente é esse eixo aqui o seno desse ângulo seria essa medida azul fica prestando atenção tá legal? A medida desse arco é isso aqui tudo responde pra mim aí qual que é maior? Esse segmento azul ou esse arco amarelo? Qual que você acha que é maior? Responde aí no chat a tangente desse ângulo aqui por sua vez ó se eu prolongar pam 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 é isso aqui tudo isso seria a tangente sim o arco é maior maior que o seno o seno de um determinado ângulo é menor do que a medida do arco que por sua vez é menor do que a medida da tangente tá claro isso? só que o que que acontece se eu pegar um ângulo pequeno se eu pegar um ângulo pequeno olha isso vou dar um zoom aqui tá o seno é essa linha azul o arco é essa linha amarela e a tangente é essa linha verde o seno ainda é menor do que o arco que ainda é menor do que a tangente só que agora já tá bem perto olha a diferença que antes eu tinha entre o seno e a tangente olha a diferença que eu tenho agora entre o seno e a tangente quase nada né você lembra que em óptica em óptica geométrica quando você vai falar sobre lentes e espelhos esféricos por exemplo e a gente usa as leis de Gauss a gente tem uma definição pra lentes gaussianas que são aquelas lentes com abertura angular muito pequena a nitidez aumenta quando a abertura angular é muito pequena porque a gente consegue aproximar o seno a tangente e o valor do arco pro mesmo número e isso é muito louco essa aproximação passa a ser válida e pessoas o que é um ângulo pequeno 10 graus já é um ângulo pequeno 1 grau é um ângulo muito pequeno bonitos 10 elevado a menos 10 radianos é minúsculo minúsculo então pra calcular esse cara aqui eu poderia se eu quisesse aproximar seno ou tangente pra medida do arco e tudo vai dar na mesma tá legal? a distância entre eles que seria tipo isso é muito parecida com a medida do arco aqui não aqui a distância e o arco mas aqui a distância entre esse ponto e esse em linha reta ou em linha curva aqui no arco é quase a mesma coisa dá na mesma e aí a gente sabe que numa circunferência se eu quiser calcular a medida do arco e eu sei a medida do ângulo central em radianos e eu sei a medida do raio eu sei que a medida do arco vou chamar assim é calculada simplesmente multiplicando o ângulo em radianos pelo raio beleza? ou seja essa medida aqui essa distância que é o nosso DP ele é muito parecido com a medida desse arco então eu posso fazer essa aproximação simplesmente multiplicando o ângulo pelo raio mas Gabs não é o raio seria tipo a altura aqui, não é? é mas está tão fechadinho que a altura ela fica aproximadamente igual aqui a hipotenusa tá legal? então a aproximação é muito boa belezura? por isso que nesses casos quando o ângulo é muito pequeno é muito mais fácil simplesmente multiplicar esse cara aqui por esse e eu já consigo direto o valor bem aproximado daquela medida lá tudo bem? deixa eu ver as dúvidas aqui o DP seria equivalente ao seno seria aproximadamente igual ao seno também né? isso aqui tudo é muito parecido vou até fazer mais um desenho aqui de outra cor que outra cor que eu tenho aqui? verde e vermelho não, vou fazer de desse rosa aqui ó o que aconteceu aqui? ai meu Deus peraí aqui ó também esse rosa? ó esse rosa em linha reta é muito parecido desse laranja em linha curva que é muito parecido com esse azul que é muito parecido com esse verde tá legal? é tudo meio igual então pra ângulos muito fechados o seno do ângulo pode ser aproximado pra tangente o que facilita loucamente as nossas contas e também pode ser aproximado pra medida do arco e pra medida da corda se eu fosse ser muito rigoroso isso daqui seria a medida da corda beleza? que é tudo meio que igual tá? o motivo pelo qual não dá pra deduzir algumas das fórmulas de óptica geométrica é porque pra deduzir a gente precisa aproximar seno pra tangente e a gente só pode aproximar seno pra tangente se a lente for delgada se ela satisfizer as condições de nitidez de Gauss beleza? é daí que vem espero que esse vídeo não tenha espanado você tá? ele ficou muito conteudista mas eu quis explicar de verdade o porquê que você pode simplesmente multiplicar um pelo outro beleza? bom se você achou que ficou bom deixa um like aqui pra me ajudar com o canal se você tem dúvidas ainda manda aqui nos comentários e se você quiser ver mais vídeos como esse e quiser participar das lives aqui comigo se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho sempre um prazerzaço revê-los um beijo e até a próxima resolução tchau tchau tchau